Olá, pessoal! Neste período de isolamento e distanciamento social de tempo prolongado recolhido em residências, é possível que conflitos externos e internos surjam e atrapalhem a nossa vida. Eu sou Pablo Reis, do Grupo Aratu, e quero falar com vocês a respeito de um remédio que não tem contraindicações e é largamente testado no mundo inteiro para questões de ansiedade, nervosismo, depressão e tensão em momentos como esse. Eu estou falando de meditação. É possível que algumas vezes na sua vida você já tenha ouvido falar e nunca tenha tentado praticar um pouco de meditação. Há vários tipos de meditação que podem ser adotados a cada momento da sua vida ou para cada perfil de ser humano. Hoje a gente vai apresentar um muito simples que pode ser adotado por você nesses dias de quarentena. Quem vai falar a respeito é a instrutora de yoga e meditação, Brad Silva. Ela vai usar dois minutos. Assista e na volta eu quero comentar com vocês. Saudações! Eu sou Brad Silva, instrutora de yoga e de meditação. E diante de toda situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu quero te passar uma técnica de meditação que pode ser muito simples, mas pode ser muito eficaz para gerenciar também essas emoções que acontecem com você agora. E eu quero que você faça essa meditação em dois momentos do seu dia. Dois momentos! Você pode fazer em qualquer outro, mas em especial em dois momentos do seu dia. Será antes de você dormir e logo depois que você acordar. Antes de dormir e logo depois que acordar. Eu quero que você sente na cama, do jeito que for mais confortável. Você se senta na cama ou se senta no chão em um lugar que seja confortável para você ficar nesse momento da sua meditação. E quando você achar esse lugar e sentar-se de uma maneira confortável, eu quero que você feche os olhos. E quando você fechar os olhos, eu quero, independente dos pensamentos que aconteçam em sua mente nesse momento, eu quero que você leve a sua atenção para a sua respiração. Leva o foco da sua atenção para a sua respiração. E a sua respiração vai acontecer apenas pelas narinas. O ar vai entrar, o ar vai sair, apenas pelas narinas. E eu quero que nesse momento que você esteja conectado com a sua respiração aí nas narinas, você comece a contar a sua respiração. Eu quero que você conte essa respiração para que o seu mental também se volte para esse momento. E você vai contar o ar que entra pelas narinas, e você vai contar o ar que sai pelas narinas. Só que esse ar que sai pelas narinas, a gente vai contar em um tempo maior. O ar vai entrar pelas narinas e a gente conta. E quando a gente estiver contando o ar que está saindo, ele deve ser sempre maior do que a quantidade do número que o ar entrou. Então, se o ar entrou em quatro, ele vai sair em seis, vai sair em oito. É sempre maior a saída do ar. Porque quanto mais a gente deixar ir, mais vai fluir aqui dentro. E espero que essa meditação seja de grande contribuição para esses dias em que você possa estar em recolhimento em casa. Nos vemos logo em breve. É muito mais fácil, é mais simples do que pode parecer à primeira vista. Eu sou praticante de meditação há dois anos. E percebo mudança gradual, mas consistente, na minha maneira de encarar o mundo e na minha maneira de relacionar com pessoas. É por isso que eu estou aqui indicando para vocês fazerem um esforço inicial e perceberem o que acontece na sua vida. É mais uma forma que estamos usando para tentar minimizar os impactos desse período prolongado que precisamos nos afastar fisicamente de quem a gente ama. Mas é para o nosso bem. Estamos aqui à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês e principalmente fazer companhia nesse período. Juntos, mesmo que não seja fisicamente, vamos vencer.